o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza cambada seguinte no último vídeo eu tratei sobre o clínico linux onde a gente pode ver que ele tem um desempenho incrível ele ganha destaque por causa disso bom trabalho que a intel faz com a comunidade open source quebramos esse paradigma de que a somente compilando código que acaba se tornando bom o desempenho e nisso surge agora também uma outra pergunta a questão do opa em linux que nesses testes que eu pude ver o alpine acabou aparecendo bom a questão é a seguinte o alpine linux todo mundo conhece que é uma distribuição pequena ela é famosa por utilizar a muscle no lugar da gelib c e com isso os binários ficam bem menores mas bem menores mesmo e o busybox no lugar do bash recentemente inclusive acabaram descobrindo uma limitação no cf disc do busybox eu vou tratar isso mais pra frente no blog não tem nada a ver aqui com o canal tá famosa por isso você uma distribuição muito pequena tanto que o criador do alpine linux ele é contratado pela docker e surge aqui a questão e para desempenho será que o alpine é bom tá e agora vamos debater isso eu vi artigos na internet muitas pessoas falando que a imagem do alpine delas estava com desempenho inferior ao a imagem do ubuntu e outros assim a questão seguinte que talvez para aplicação daquela pessoa realmente o desempenho era baixo e é por isso que eu acabo gostando do o fornex porque eles tratam com vários benchmarks e não só com um então sim por exemplo para mim aplicação vamos supor a como servidor de arquivos talvez o devem acaba sendo mais rápido eu olho e falo assim não o alpine não tem um bom desempenho não talvez para o samba ele não seja bom mas por isso que o id sim entendeu é assim que a gente tem que avaliar e é isso que eu acho legal no o alpine do fornex então tem um benchmark do fornex no final do ano passado que eles testaram o alpine linux o clear linux e o ponto 19.10 e galera a princípio se você for olhar você fala putz o alpine é ruim para desempenho só que se você for acompanhar até o final do benchmark o clear linux ganhou 13 dos testes de benchmark totalizando 43,33% o alpine ganhou 10 totalizando 33,33% e o ubuntu 19.10 ganhou 7 dos testes totalizando 23,33% pô pra ficar atrás do clear linux que fez 13 e o alpine linux 10 tá bom pra caramba galera então tá então chegamos à conclusão que sim o alpine linux tem um bom desempenho por fazer o uso da biblioteca muscle então nós temos aí uma biblioteca que deixa o sistema pequeno com um bom desempenho e ainda por cima a biblioteca tem recurso que nenhuma outra biblioteca possui e é por isso que nós estamos vendo aí que o debian tem um projeto para adotar a muscle o android também e outros projetos também estão adotando cada vez mais além do alpine por exemplo void linux adota ele tem uma versão GLC mas tem a versão muscle que é a principal a distribuição ADL linux que vai sair versão 1.0 em breve também adota a muscle como biblioteca principal e a gente fica satisfeito com isso só que não galera não satisfeito com a muscle com todo o resultado dela com a distribuição alpine linux como se fosse pouco eles criaram o projeto holy o holy tem a idéia de você gerar pacotes menores que os pacotes do alpine linux e bom se a gente acompanha essa tela aqui nós vemos por exemplo os pacotes alpine linux e os pacotes do holy e o nginx por exemplo não me chama muita atenção que o pacote do alpine linux tem 6.44 megas enquanto que do holy tem 4.32 tudo bem assim tem assim uma redução do tamanho mesmo legal mas assim não foi que me chamou atenção se vocês repararem por exemplo o bzip 2 do alpine linux tem 5.31 megas enquanto que do holy tem menos de meio mega é o mesmo binário é o mesmo binário o SQLite do alpine linux tem 8.73 e do holy tem 1.24 e tá e aqui tem um que me chamou atenção o node.js do alpine linux é menor que tem 36.8 megas enquanto que do holy tem 54.4 então aqui tem uma idéia você gera os dois pacotes os pacotes do alpine e os pacotes de holy e você vê qual for o menor você adota por exemplo o bzip 2 do holy está menor vamos adotar o do holy mas o node.js do alpine está menor vamos adotar o do alpine linux então assim isso aqui seria uma idéia interessante para o alpine linux já que ele trabalha com a idéia de ser pequeno adotar o holy também como uma ferramenta de girar pacotes e ele vê os que forem menor dele mesmo e ele continua mantendo deles agora entra o seguinte e a questão do desempenho os pacotes holy também são bons? vamos analisar aqui nessa imagem nós vemos o quadro da direita que mostra o tamanho lá a imagem em megabytes do alpine lá tem 15.5 megas do docker tem 108 megas e do holy 4.32 legal até aí nada de novidade só que a imagem da esquerda mostra o tempo de requisição por milissegundos o alpine teve 3.57 milissegundos o docker 3.2 e o holy 3.09 não é tão grande assim o ganho de desempenho mas foi sim pra mim eu considero que não foi tão grande mas foi mesmo assim maior do que o do alpine linux e do docker nessa outra imagem a gente vê assim o número de pacotes compilados na horizontal e na vertical o tempo necessário para isso foram compilados 4.000 pacotes o alpine linux fez acima de 400 segundos e o holy fez digamos uns 300 segundos pouco mais de 300 segundos então sim o holy gera pacotes menores do que o alpine e com melhor desempenho e surge agora a segunda pergunta como é que se gera esses pacotes holy? qual que é a técnica que o holy utiliza para gerar esses pacotes menores com melhor desempenho? e a primeira técnica é a seguinte ele gera pacotes dockerfile o que que ele faz? ele pega por exemplo o SQLite gera o pacote dockerfile e dali ele gera o pacote dele compila para o pacote dele a intenção é você eliminar coisas desnecessárias abstrair elas por exemplo assim no ubuntu mesmo tem um monte de biblioteca que está lá que talvez vai precisar então ele elimina tudo ele capa tudo aquilo e deixa só o necessário e a segunda técnica que é o que diferencia o alpine do holy é o seguinte tanto o holy quanto o alpine linux utiliza o muscle como biblioteca principal só que a diferença entre o alpine linux e o holy é que o alpine linux usa o gcc enquanto que o holy utiliza o llvm tanto é que o holy é dado como o primeiro projeto a utilizar a combinação muzzle e llvm há projetos hoje que estão adotando os dois só que ele é dado como o primeiro então eu acabei gostando que se apresenta essa ferramenta para vocês talvez eu não seja a primeira pessoa a estar apresentando mas tudo bem eu quis apresentar aqui nesse vídeo que eu gostei pra caramba achei sensacional eu espero que inclusive os projetos adotem também essa ferramenta aqui para poder gerar os pacotes quem sabe isso não seja uma solução aí por exemplo para o ubuntu que quer matar a arquitetura 32 bits e gerou toda a polêmica que a gente viu aí no steam então assim tá aqui uma solução talvez seja isso mas não só o ubuntu né mas devem utilizar o central s utilizar o clear linux utilizar então assim eu acho muito interessante se as distribuições passarem a olhar as técnicas utilizadas tanto pelo clear linux quanto pelo holy volto a esclarecer tá holy na verdade é uma ferramenta para gerar pacotes ele não é uma distribuição mas vai que surgiu uma distribuição chamada holy linux por que não eu acharia interessante então assim o pain linux poderia ser o primeiro a adotar sabe e as outras depois também adotarem fica aí até uma dica né inclusive fica a dica para vocês também olharem se vocês quiserem analisar contribuir com o projeto eu vi que o código ele é bem claro porque ele é desenvolvido em python e os links estão na descrição para poder conferir beleza então é isso eu vou ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esclarecemos dúvidas sobre o alpine ter bom desempenho se gostou não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal ative o sininho para poder receber as notificações e não esqueça de conferir o meu curso de migração para linux do canal toca do tux e é isso aí até o próximo vídeo um abraço e falou novamente o linux batendo o recorde de desempenho de qualquer sistema operacional vocês lembram no vídeo lá do hammer do dragonfly bsd o dragonfly bsd estava lá no topo batendo com o linux no desempenho às vezes um pouquinho acima e novamente o linux quebra o recorde um abraço e falou tchau 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 tchau